E aí Nossa, parece a minha madrinha Fala João Oi gente Olha o João aí Não, não, não É assim É assim, é assim É assim, é assim Não, calma Calma, calma, calma Não, calma É o Terry O que é isso? O que é isso? Mentira Não, não, ele vai entrar no jogo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não, mano O que é isso? Mãe? Helena 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 Opa Bison 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 Não, não é isso não Acho que é só Bison Fiquei com medo Vocês A ERIiß É A 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 Nossa, a Jenny tá como? Nossa, a Jenny tá como? Não conheço a Jenny. É ser boneco novo. Nossa, a Jenny tá como? Your legend bangings now. Opa! Agora é um bom momento pra anunciar o Terry. Agora era um bom momento. O que acabou? Acabou? Acabou. Não falta o Fear. Ah, podia... Cara, agora isso aqui que tá... Ó, já vai vim, ó. O Bison já vai vim no verão de 2024. Ou seja, junho, julho... Julho já tá aí, Bison, viu? Na verdade, né? Depois da Evo, se duvidar. Uhum. Caramba, Helena ficou muito linda, cara. Nessa roupa nova. O Bison, depois da Evo. Ó, o Terry vai vim em outono. Ou seja, lá pro setembro, outubro. Prima... Não, outubro não. Pera aí. Outum... Daqui a uns meses. Poucos meses. É outono. Caramba! Não, pera! Mas... Ah... Já tá novembro. Já tá novembro, outono. E aí a Helena vem no início de 2025. E a Mai vem no meio de 2025. Não, pera, pera. Não, pera. Tô confusa. Helena só vai vim em março. E a Mai só vai vim no fim do ano. De 2025. Ou seja, vai ser um espaço enorme de um boneco pro outro. Da... 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 Da partida do Terry. Que legal. A Mai só vai vim daqui a um ano. No caso. Um ano dela tá todo... Um ano não. Mais de um ano. Porque ela vai vim no winter de 2025. Lá em... Dezembro? Vai falar com a calça. Vai ou não? A Mai vai ver, né? Pô, mas é a Mai, né? É a Mai. Né? Ah, mas com certeza vai ter roupa. A Mai. Preveja diálogos da Xunli, viu? Com a Mai e a gente. Eu quero, hein? Eu quero. Eu quero ver diálogos da Helena com a Kum, agora também. Oi, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu vim dar aqui um aviso rápido. Porque, pelo que eu vi ali, tem mais de 6 meses de diferença entre o lançamento da Helena e o lançamento da MyStylaMe. Então, isso é muito tempo pra personagens de season, mais de 6 meses. Será que a gente vai ter alguns personagens extra secretos nessa season? Vem atenção, eu espero que você tenha curtido o react. É só isso que eu me dizer. Então, tchau!